Continuamos lendo a palavra de Deus, escrita na Bíblia, o livro que Tiago escreveu As Doze Tribos de Israel Espalhadas pelo Mundo, capítulo 1, verso 22 E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos Nós não temos só que ficar ouvindo pregações, nós não temos só que ficar ouvindo ou lendo a própria palavra Temos que praticar, nós temos que viver aquilo que nós conhecemos e pregamos, ensinamos e aprendemos Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos Nós temos que praticar a religião Ué, irmão Rubens, você falando sobre religião, você na verdade se contradiz, irmão Rubens Não, meu amado, eu não expliquei ainda qual é a religião porque não passamos ainda por essa parte Mas está escrito aqui em Tiago, nós vamos chegar lá Mas temos que praticar a religião sim, ué Está escrito na palavra? Vamos chegar lá, tenha calma Não se afobe, não nos afobemos Porque se alguém ouve e é ouvinte da palavra e não cumpridor É semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era Ouve-se a palavra Tá bom, já sei, eu sou o templo e morada do Espírito Santo Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo Eu sou igreja Daqui a pouco não ama ninguém, nem como ele próprio, nem como Deus, nem ninguém Daqui a pouco ele é igreja, mas foi para o que ele chama de igreja Daqui a pouco ele é casa de Deus, mas foi para o templo E faz tudo o que não está descrito aqui para fazer Ah, mas eu sou religioso, sim Eu vou todos Não é isso não, não é religiosidade institucional que o senhor quer de nós, não A religião que liga o homem a Deus Religar, religare do latim, não é verdade? A religião que liga o homem a Deus Está aqui, vamos ler daqui a pouco Vamos ver o que é religião Vamos praticar a religião, meu amado Quer ser religado com Deus? Você está distante Você quer voltar para Deus? Quer ter acesso a Deus através do Senhor Jesus, que é o único caminho? Pratica a religião Está escrito aqui, eu vou ler já já Nós vamos chegar lá, não se afobe Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade Preste muita atenção aqui, meu amado Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade A lei perfeita da liberdade O que é a lei perfeita da liberdade? É a lei de Moisés? Nós já falamos sobre isso aqui, meu amado Quando nós lemos aqui Eu não falei, está escrito aqui na palavra Em Hebreus 7, 8, 9, 10, nós lemos Vê os vídeos anteriores Fala sobre essa liberdade aqui da graça Aqui está falando a lei da liberdade e da graça em Cristo Jesus Olha aqui Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido Mas fazedor da obra Este tal será bem-aventurado no seu feito Fazedor da obra de quem? Da obra de Deus? Não, essa você não pode fazer Tem outros vídeos aqui explicando isso Da nossa obra Porque é por nossa obra que nós seremos julgados E não pela obra de Deus Porque a obra de Deus não tem como nos julgar Porque não temos como fazê-la Estão te ensinando errado Se você acha que está fazendo a obra de Deus Você está enganado Perante a sã doutrina de Cristo Você faz a sua obra E é por ela que você vai ser julgada E muitos estão fazendo a obra do líder Porque estão dando dinheiro para o líder Mas a obra é dele, não é de Deus Cuidado, meu amado Aprenda Aprenda com a palavra Não é com o irmão Rubens, não É com o que está escrito Vai lendo O que eu estou fazendo aqui é ler com você Eu estou fazendo aqui como o Felipe fez Se aproximou do Eunuco Com o pedido pelo Espírito Santo E o Eunuco falava Como é que eu vou compreender Isaías Se ninguém me explicar? Muita gente às vezes lê Que também não entende Então vamos lá Aquele porém que atenta bem Para a lei perfeita da liberdade Para a graça de Cristo Jesus Porque ele ensina e praticando E nisso persevera Não sendo ouvinte Esquecido Mas fazedor da obra Esse tal Será bem-aventurado no seu feito Se alguém entre vós Cuida ser religioso E não refreia a sua língua Antes engana o seu coração A religião desse É van Vou repetir Para ficar bem gravado Está aí na sua Bíblia Lê também aí Se alguém entre vós Cuida ser religioso Eu sou religioso Olha aqui Está aqui a minha Bíblia Aqui está a palavra de Deus É Eu aprendi assim Eu estou ensinando assim Porque eu aprendi assim Eu não li aqui Mas eu aprendi assim Eu sou religioso É aqui que ela fica Embarra do braço Hoje É o dia do Senhor Do Senhor do Sol Domingo Sunday É o dia do Sol Mas diz que é o dia do Senhor Eu vou hoje para a igreja E não vai para a igreja Porque a igreja somos nós Vai para o templo Tudo contrário Meu amado Não tem nada disso aqui Isso é loucura Não, mas eu tenho que ir Porque tem ensaio do coral Está bom Onde é que está escrito isso aqui Que tem que sair para o coral Que coral é esse? Não, mas eu faço parte do grupo jovem Que grupo jovem é esse? Está onde? Me mostra Não, mas é a coreografia O ministério da dança Ih, Senhor Jesus Ah, nós somos a corrente de intercessão Da oração Nós somos os Pode ser o que for, meu amado Está onde aqui? Tem isso aqui? Não, mas eu tenho que ir para o ensaio Porque eu sou levita Levita? Tu nasceu na tribo de Levi Me mostra a tua identidade aí Tribo de Levi Fala sério, meu amado Não engole essas coisas, não Não, porque eu toco Para o Senhor Para o Senhor Eu já falei aqui atrás Vai dar angu para Paraíba Ou dar farinha para mineiro Você sabe o que Deus quer de você? Será que é isso que ele quer? Que fica ali tocando ali Aqueles dranindandão? Religiosidade, meu amado Está aqui Vou ler aqui de novo Vamos acompanhar Essa coisa de Eu estou salvo, ó Eu estou saindo de casa Agora eu vou para a igreja Orar o Senhor lá Vou lá Eu vou confraternizar com os irmãos Porque isso é muito importante Eu não posso deixar as congregações Eu vou ler sobre isso depois Esquenta não que nós vamos chegar lá Isso é uma história que contam Do jeito que eles falam é história O que está escrito aqui é diferente Mas eu não posso de maneira nenhuma Deixar de ir para a igreja agora Está na hora Nem nada me prende Eu vou embora Mas esquece É porque é religiosidade isso Esquece que em casa Tem parentes que não aceitaram a verdade Ainda que não conhece Que estão sob o julgo do pecado Da condenação e da morte Não conhecem a verdade Estão fracos espiritualmente Estão doentes Mas não tem forças para caminhar Até aquele local Para ouvir a palavra Porque realmente ali se fala também De uma forma ou de outra Mas está falando Não é verdade? Está falando E muitas pessoas são alcançadas sim Não tem como negar Mas se fosse em casa esse trabalho De pregação De explanação da palavra De estudo De ensino Não alcançaria melhor As pessoas que estão em casa? Porque querendo ou não Elas estariam ouvindo Eu não vou entrar por esse mérito Senão acaba aqui Todo esse tempo Só falando sobre isso Porque é muito vasto Eu vou voltar aqui Para a palavra Capítulo 1 Verso 26 Se alguém entre vós Cuida-se religioso E não freia sua língua Antes Engana o seu coração A religião desse Não serve para nada A religião pura A religião pura São essas É assim que está escrito É assim que está escrito aqui Meu amado Pega a tua palavra E lê agora Não deixa para depois Não fica só me ouvindo Lê agora A religião pura São essas São várias É? São várias Imaculada Sem mácula Sem pecado Para com Deus A religião não é para com o homem Nem para com o líder A religião pura Imaculada Para com Deus São essas todas Faz tudo isso Ah, mas são várias Pega a bíblia Bota o barro do braço Você é salvo Vai para o céu Passaporte carimbado Não, mas eu Eu faço programa de rádio Eu pago a rádio Eu faço lá o programa A pregação É? Isso aí é a religião Que você vai levar você para o céu? Não, mas eu mantenho aqui Uma revista Um livro É essa a religião Que vai levar você para o céu? Religar você com Deus? As religiões são estas? É escrita assim aqui? Estas? Esta Esta é singular O papo é sério Eu continuo nele